Você sabia que as mulheres brasileiras foram proibidas a jogar futebol entre 1941 e 1979? Pois é, essa proibição tem impactos até os dias de hoje. Só para você ter uma ideia, na Wikipédia tem mais de 4 mil artigos de jogadores de futebol na modalidade masculina, enquanto que na modalidade feminina são só 156 das jogadoras. E aí, para diminuir essa desigualdade na Wiki, a gente criou junto com a ONU Mulheres e Museu de Futebol o Wiki Concurso Mulheres Brasileiras do Esporte. Até o momento, já são mais de 80 participantes, mais de 40 artigos criados e muitos marches de conteúdos inseridos na Wikipédia sobre mulheres atletas. O concurso começou no dia 2 de outubro, vai até o dia 30 de novembro, então tem bastante tempo para você participar ainda. E a premiação vai até R$ 2.500 em prêmios. E aí, os cinco primeiros colocados vão receber também um kit exclusivo do Wiki Concurso, incluindo uma camisa da seleção brasileira feminina de futebol modelo torcedor que foi concedida pelo Museu do Futebol. E as 30 primeiras pessoas que ficarem banqueadas no concurso vão receber também um par de ingressos para visitar o museu aqui em São Paulo. Então, não perde tempo, acessa o nosso link aqui do concurso e já comece a editar a lista de verbetes que a gente separou para vocês. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.